Música Considerado um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, o SUS, Sistema Único de Saúde, completa 36 anos e ganha destaque no mundo literário. O livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira, escrito por Luiz Antônio Santini, médico e referência do sanitarismo no Brasil, e pelo historiador Clóvis Bulcão, reúne relatos exclusivos de médicos sanitaristas, ativistas, acadêmicos e políticos envolvidos na luta por uma saúde pública gratuita. E é com os autores que eu vou conversar aqui no Alerj Debate. Eles vão nos contar em primeiríssima mão os detalhes da obra que ainda não foi lançada, mas eu estou aqui com uma edição exclusiva do livro. E eu converso primeiramente com o doutor Santini, é um prazer imenso poder debater com vocês esse assunto de tamanha importância, né? E eu gostaria de saber do senhor, doutor Luiz, que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, indo direto para o Partido Sanitarista, onde o senhor trabalhou junto com o Sérgio Arouca, a Eze Cordeiro e tantos outros companheiros. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alerj Debate. A satisfação é minha, muito obrigado a vocês pelo convite. Fico muito feliz de poder, nesta manhã, nessa conversa, poder conversar um pouco sobre esse livro, sobre essa trajetória do Sistema Único de Saúde no nosso país, que, como você disse, completa 36 anos. A minha trajetória pessoal é parte integrante desse processo a partir do momento em que eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1965 e, a partir daí, fui um ativo participante da política estudantil e da luta pela democracia no nosso país e também já começando a compreender os problemas da saúde que a nossa população vivia pela exclusão da maior parte da população, sobretudo a população não trabalhadora, a população rural, de qualquer acesso à saúde pública. Então, essa consciência adquirida durante os primeiros anos da Faculdade de Medicina me levaram, paralelamente à minha formação de médico, a também me interessar e me envolver na luta política por uma saúde pública de maior qualidade. Isso me levou, seguramente, no início, já no final dos anos 60 e início dos anos 80, a militar, basicamente, em três frentes com relação ao sistema de saúde. A primeira frente era dentro do próprio movimento estudantil e dentro da própria Faculdade de Medicina, discutindo a questão da adequação do currículo médico às necessidades da população. A segunda frente era na luta política do movimento médico, e no movimento da categoria médica, na busca de melhores condições de trabalho e na interface entre esses problemas da saúde pública e das condições de trabalho médico. E o terceiro é mais voltado aí para uma ação política na luta pela democracia no nosso país. O Partido Sanitário, do qual eu fiz parte, que, na verdade, nunca foi um partido, mas era um movimento que agregava pessoas de diversos partidos e até 100 partidos, visava exatamente buscar a construção de uma reforma do sistema de saúde. E foi nisso que eu estive envolvido durante toda a vida. E, nesse sentido, é que isso me estimulou muito a contar um pouco dessa história, que, na verdade, é uma história que já é relatada em diversas teses, livros, coisas, mas um cunho mais acadêmico. Esse cunho mais historiográfico, quer dizer, onde a gente procura mostrar não só o movimento em si, mas também seus bastidores, suas dificuldades, suas conexões e seus impedimentos. Isso eu achava necessário contar isso. E aí, nessa parceria frutífera com o historiador e escritor Clóvis Vulcão, chegamos a esse livro que você está nos dando o prazer de divulgar aqui pela Alerja. Muito obrigado. E é isso. Esses são, talvez, os pontos que definem o meu perfil nessa luta. Doutor Santino, o senhor também atuou na UF e NAMPS e foi diretor do INCA, né? Quer dizer, três importantes instituições que o senhor esteve aí à frente, enfim, desenvolvendo o seu trabalho. Exatamente. Eu fui formado na UF, mas também fui chefe do serviço de emergência do Hospital Antônio Pedro, fui diretor da Faculdade de Medicina da UF, entre 79 e 82. Depois, eu fui um dos criadores do Projeto Niterói, que foi uma experiência piloto da construção, da municipalização, do modelo municipalista do SUS. Depois, fui superintendente regional do INAMP do Rio de Janeiro. E, nos últimos dez anos, durante dez anos, eu fui diretor do Instituto Nacional de Câncer, que é uma referência, não só no Brasil, mas na América Latina e até no mundo, do tratamento e da pesquisa em câncer, do ponto de vista do que há de mais avançado e moderno, mas também do ponto de vista do que há de mais necessário para o atendimento à população dentro de um sistema público. Então, a minha trajetória se confunde também um pouco com o desenvolvimento dessas organizações a qual eu tive o prazer e a honra de participar e de trabalhar. Clóvis, primeiramente, quero agradecer a sua disponibilidade de participar aqui do Alés Debate. Você é escritor, historiador, comentarista de rádio. E conta um pouco aí da sua trajetória. Bom, eu, na verdade, sou... Primeiro, muito, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar aqui com a sociedade. Eu acho que é um tema que toca todos os brasileiros e as brasileiras. Então, na verdade, eu sou um simples historiador que um dia teve a ideia de escrever um romance histórico e fiquei viciado nessa história de fazer livros. E, lentamente, a minha vida, como escritor, foi me levando para o campo das biografias. Eu escrevi uma biografia do padre Antônio Vieira, uma da Imperatriz Leopoldina, depois um livro sobre a família Guine, Noel Rosa, Henrique Lage. E, logo que começou a pandemia, um belo dia, um amigo em comum me colocou em contato com o doutor Santini, né? E a gente começou a conversar sobre a possibilidade de fazer a biografia do sistema mônico de saúde. E foi assim que eu caí nessa história, né? Porque eu não sou uma pessoa da área de saúde. Eu, inicialmente, achei que era um assunto muito árido, muito técnico. O doutor Santini falava em muitas leis e eu levei um certo tempo para enxergar a grandeza dessa história, né? Porque o Brasil, antes do SUS, tinha uma exclusão de aproximadamente 40 milhões de brasileiros que não tinham direito praticamente a nenhum recurso na área de saúde. Além disso, anos 70, anos 80, o Brasil era tocado ainda por gravíssimas endemias, né? Acho que eu sou forte, febre amarela. Enfim, era um quadro sanitário muito, muito complexo, né? Então, eu tive a sorte, a sorte que essa história caiu, enfim, nas minhas mãos. E com a ajuda do doutor Santini, né? Que era, na verdade, o fio condutor da história, né? Na verdade, era falar com ele, contar um pouco da trajetória dele. Essa história foi sendo, enfim, foi sendo desenhada. E eu fico assim, muitas vezes, durante o trajeto, eu ficava assim perplexo. Eu dizia, cara, mas eu estava vivo, eu participei disso. Como é que eu não enxergava o que estava em curso? Eu conhecia de nome, praticamente todos os nomes citados já nos livros. Eu me lembro de praticamente tudo daquilo que eu escrevi, mas eu não tinha a real dimensão da grandeza que foi a construção do SUS para a sociedade brasileira, né? Então, a gente faz um trabalho que resgata um pouco a história da medicina no Brasil e a história do ensino médico no Brasil, né? E eu acho que o brasileiro médio adora a história do Brasil. E ele sabe, muitas vezes, falar do imperador, sabe falar do general, sabe falar das datas, mas ninguém sabe dizer como é que as pessoas eram curadas no Brasil colônia. E durante o ciclo do café, quais eram os recursos médicos? E no início da Era Vargas, o que aconteceu? Então, a gente traz um panorama de como era a medicina, como é que foi a medicina no Brasil, desde a chegada do colonizador até os dias de hoje, e ainda aponta para o futuro várias discussões sobre os problemas do SUS. Você é um carioca da Gema, né? E você costuma utilizar a cidade do Rio como pano de fundo para seus livros? Ah, sim. O Rio de Janeiro é uma grande inspiração. E nesse livro, é importante dizer que o nosso estado teve uma importância muito grande na construção do SUS, né? Primeiro, por conta dessas experiências pioneiras, né? O doutor Santini acabou de falar, o Projeto Niterói, depois ele, ele foi modesto, né? Ele como diretor da Faculdade de Medicina da UF, né? Ou seja, reformulando o currículo da instituição, transformando a UF numa grande escola médica a nível nacional. Além do mais, a gente teve aqui, a gente tem aqui, né, a UERJ, ela era a escola do Ézio Cordeiro, a Fiocruz, né, que deu essa projeção nacional ao Sérgio Arouca, né? Então, na verdade, a construção do SUS, ela é uma construção que tem um pé firme, que poucos sabem, que é carioca e fluminense. Agora sim, vamos saber um pouco do livro, né? O SUS, uma biografia, Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira, só o título já diz tudo, né? O SUS foi uma luta, talvez uma das mais importantes políticas públicas já implantadas aqui nesse país. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês o que motivou a fazer esse livro. Doutor Santini, primeiro o senhor. Eu queria, exatamente, eu acho que é muito importante essa pergunta e talvez ela seja a principal motivação para a leitura desse livro. O que a mim, o que motivou foi justamente essa perplexidade que o Clóvis mencionou ainda há pouco, de que as pessoas, embora tenham vivido a situação de exclusão do sistema de saúde, embora tenham vivido os dilemas, as grandes dificuldades que a saúde pública tinha no Brasil, não se deram conta da dimensão, e muitas vezes ainda não se dão conta da dimensão das mudanças que o SUS provocou. Então, e depois a minha experiência também como gestor público, como participante de algumas organizações internacionais, eu fui diretor da União Internacional de Combate ao Câncer durante oito anos, participei do borde da direção dessa entidade, que é situada em Genebra, através dele eu tinha contato com muita gente do mundo inteiro, da Organização Mundial de Saúde, etc. Eu pude ver como o SUS era pouco conhecido no mundo com relação a essa construção. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco simplista, de imaginar que tudo foi feito a partir de uma mudança no artigo 196 da Constituição, e isso mudou tudo no Brasil. Isso é um fato legal, quer dizer, a lei realmente permitiu isso. Agora, até chegar a essa construção, quais eram as situações anteriores que motivavam as pessoas a lutar pela mudança, quais eram as reais entraves, obstáculos existentes na saúde pública no Brasil, para que as pessoas mantivessem ainda, algumas, grande parte da população se mantivesse excluída e com condições de saúde do século XIX, em pleno século XX, ou na segunda metade já do século XX, as doenças transmissíveis em grande número ainda existentes, que eram doenças que podiam ser excluídas definitivamente. Então, isso tudo motivou a que a gente procurasse contar essa história, não apenas para fazer um relato simplesmente, mas para mostrar como é complexo também o processo de mudança nas instituições públicas e como é complexo, porque a vida é cheia de complexidades, ao mesmo tempo em que as coisas estão acontecendo, mudanças na área de conhecimento, mudanças tecnológicas, mudanças no perfil epidemiológico, ou seja, no perfil de saúde e doença da população, mudanças socioeconômicas, enfim, todo esse conjunto de eventos sociais, educacionais, científicos e políticos, influenciam na construção e na implementação de qualquer sistema que seja, e ainda mais num sistema complexo como de saúde. Eu sentia muita necessidade de contar isto, de fazer com que as pessoas pudessem entender isso, e ao entender isto, elas tivessem a dimensão, primeiro, da importância do sistema, e segundo, da necessidade de participar, porque foi somente com a participação da sociedade que esse modelo foi construído, foi alcançado. E havia uma cobrança muito grande por parte dos seus amigos, companheiros de trabalho, enfim, aí o senhor chegou e falou, é hora de escrever. Sem dúvida, eu tive muita... As pessoas, de certa maneira, reconheciam em mim um certo protagonismo nessa história, e que meramente aconteceu porque eu vivi nessa época e tinha a disponibilidade e até a curiosidade de participar. Então, de certa maneira, eu comecei nas minhas conversas, nas minhas... E até em outros escritos, em outras observações, em conferências, etc., eu mostrava alguns aspectos que, como o Clóvis disse, são conhecidos de todos, mas não eram percebidos na sua dimensão estratégica. Então, muitas vezes, eu fui muito estimulado durante muitos anos a escrever sobre isso. Mas eu não sou escritor. Eu precisava de dar isso de uma forma que as pessoas pudessem ler com prazer. E isso eu obtive nessa parceria com o Clóvis. Ele me permitiu, quer dizer, a que nós interagíssemos de uma forma bastante boa, bastante integrada mesmo, quer dizer, coisa que não é muito comum. Muitas vezes é difícil essas linguagens se aproximarem. Mas, na minha opinião, as nossas linguagens se aproximaram muito bem e eu acho que nós conseguimos ter um produto bastante de boa qualidade para as pessoas lerem. Ô, Clóvis, a gente pode até dizer que o doutor Santino é a memória viva da saúde pública, né? É, assim, isso ajudou de uma forma absurda a gente escrever o livro, né? Porque eu ligava para ele, a gente teve algumas coincidências uma vez, eu me lembro, eu estava estudando, eu liguei para ele e perguntei sobre se tem um determinado nome. E ele estava no carro com o ex-ministro Temporão e ele falou, pô, que coincidência, eu acabei de falar o nome dessa pessoa, né? Que era um antigo membro, acho que, da vigilância sanitária aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o meu único trabalho, eu, às vezes, eu ficava pensando assim, pô, que o doutor Santino não fez o livro sozinho? Às vezes, eu ficava pensando nisso, né? Essa chance que ele me deu, deu eu ir contando uma história que poucos sabem, eu acho que todo mundo conhece, mas ninguém, eu acho que raciocina o que que estava, como era, o que aconteceu durante os anos que antecederam a Constituinte, né? Que aprova a criação do SUS. Eu sempre pensava nisso, né? Não vamos fazer um livro que será consumido, né? Pela aquela tia que vê a novela das nove, né? Eu acho que todo brasileiro vai se emocionar, vai gostar de saber como, principalmente, como era, né? Agora, Clóvis, eu li que vocês se encontraram no Bar Lagoa, né? Que é um lugar tradicional, nada mais carioca do que o Bar Lagoa, né? Para vocês discutirem o projeto. É, é... Eu não sei se foi o primeiro, foi o primeiro encontro, o Walter que nos aproximou diz que foi no Bar Lagoa. Para mim, tinha sido em outro lugar, né? E ali começou, porque... Foi uma espécie de um namoro, né? Primeiro tem um flerte, aí levava no cinema, manda uma rosinha e tal. Aí as coisas foram... Enfim, foram acontecendo, foram acontecendo. E cada vez que eu parei para pensar, eu pensava por que ele não fez sozinho, ao mesmo tempo eu dizia sorte a mim, entendeu? Porque primeiro que eu estudei, passei a conhecer detalhes do cotidiano da sociedade brasileira que a gente... A gente não imagina, né? O que que era você cair doente antes da criação do SUS? O que era você ter uma doença no século XIX? Quem atendia a sociedade brasileira lá no século XVII? Quantos médicos tinham no Brasil? Quantos pagés, quantos feiticeiros, xamãs, entraram em campo para resolver problemas? E até quando eles foram a única opção para muitos brasileiros e brasileiras? Tá certo. O Alerjo Debate vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos continuar esse bate-papo sobre o livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.